Rádio Inter Andrezinho nos seus pés, essa massa pode estremecer, bola na área, João de cabeça pra fora! São três jogadores na barreira do Internacional, Alex botou na área de cabeça, Paulinho Muriel pegou! Do Internacional, fez belo passe pro Oscar, tocou pra trás pro Andrezinho, bateu pro gol, bateu pra fora! Para o Bolatti, tocou pro João, vai fazer o gol, bateu, 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 passou, corta de qualquer maneira, Paulo André! Escanteio já cobrado da Alessandro, botou na área, corta de qualquer maneira, voltou pro Juan, vai bater pro gol, cortou, a bola fica viva na linha de fundo, escanteio, Léo! Bolatti, tentou chegar, fez o passe pro João, vai fazer, bateu pro gol, Júlio César, salvou! Andrezinho na intermedia, vai bater pro gol, pra fora! Ele deu um corta-luz pra ele mesmo, de fora da área, soltou um canudo! Camisa número 10 da Alessandro, autorizado pelo Evandro Rogério Romã, de perna canhota, botou na área, jogou de cabeça pro Rodrigo Moledo! De cabeça, Júlio César está segurando! Escanteio para a equipe do Internacional da Alessandro, já cobrou, conseguiu o toque para o Ney, botou na área, Júlio César está cortando! Vai autorizar, Evandro Rogério Romã, autoriza, recomeça o jogo aqui no estádio Ubera-Rio Internacional e Corinthians! Para o Kleber, deixou passar pro Oscar, avançou o meia da equipe do Internacional, dominou na perna direita, soltou pro João Paulo, pode bater, preferiu arriscar, bateu pro gol, bateu pra fora! Pelo meio, perigoso, Paulinho na área, conseguiu o cruzamento, Danilo Muriel segurou! Olha o perigo, né? Avançou pelo meio, soltou pro Oscar, do lado direito, vai lá Oscar! Pra lá, pra cá, entrou na área, conseguiu o toque pra trás, parou o D'Alessandro, tentou o toque pro João Paulo, vai fazer, foi derrubado! Areste para o D'Alessandro, esse trio é demais, tocou do lado pro Andrezinho, vai botar na área, Jô subiu, Rodrigo Moledo também, Jô cabeceou pra fora! Jô, Andrezinho, tá só lançando Andrezinho, coisa linda! Tocou pro João no bico da área, pra lá, pra cá, passou João Paulo, preferiu o João, bateu pra área, corta de qualquer maneira o jogador dele! Vai lá Oscar, do lado direito, cortou pro meio, tocou pra trás pro Andrezinho, vai bater pro gol, bateu pra fora! Botou na área, no primeiro pau, Jorge Henrique está cortando, volta Kleber, vai lá Kleber, como se fosse uma falta! Botou na área, botou na área pro Ney de cabeça! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! 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 Colta, botou na área, Guinei, subiu, é bom o cabeceador e cutucou no contrapé do Júlio César. Soltou para o Paulinho, este para o Eldinho, do lado direito, buscou a jogada individual, cruzamento para a área, Muriel soquinhou, Rodrigo Molero está cortando. Kleber soltou para o João Paulo, bem aberto do lado esquerdo, tocou para o D'Alessandro, Bredo da área, bateu para o gol, explode em Paulo André, saiu. Pelo meio para o Wilson, é boa jogada, chegou Júlio César de qualquer maneira, João Paulo vai ser autorizado pelo Evandro Rogério Romã, correu para a bola, botou na área, bola boa, quase, o Ney subiu. Não, tocou pelo meio para o Alex, vai bater para o gol, avançou, tentou passar, foi derrubado, falta a dor e o D'Alessandro vai ser expulso. Vai ser expulso, já tem o cartão e é mais, se não era desfalque por estar pendurado. Cansou de fazer gol pelo Inter nessa posição, tem que cuidar, a sorte aí é o Muriel, correu para a bola, Alex bateu forte e o gol. Gol do Corinthians, eu falava né, o Alex bate bem, cansou de fazer gol pelo Inter nessa posição, bateu com muito veneno. Apita o fim da partida, um clássico né, um grande jogo, Internacional 1, Corinthians também 1. Tchau, tchau.